Os convidados chegaram cedo, foram escolhidos para testar o sistema de integração dos ônibus pela primeira vez. É hora de tirar as dúvidas. O que é essa integração, como vai funcionar esse novo modelo de transporte, é uma curiosidade da região. O interessante do convite foi justamente isso. Vão explicar e vão nos mostrar como isso vai funcionar, porque até agora, para nós, está obscuro. A nossa expectativa é que dê certo, que aconteça tudo da melhor forma possível para o povo. Entender como o sistema Integra vai funcionar é o maior desafio da S-Trans. Hora de explicar tudo nos mínimos detalhes. Ainda há muitas dúvidas, porque o sistema de fato é uma novidade. Pela primeira vez, o sistema de integração do sistema de transporte público de Terezina vai sair do papel. E como ele vai funcionar na prática? Existem duas linhas, as alimentadoras e as troncais. As alimentadoras são essas, que saem dos bairros até o terminal de integração. E as troncais, as linhas que saem dos terminais até o destino final dos passageiros. A experiência começou aqui na zona sudeste, porque aqui são cerca de 970 mil passageiros por mês. Nesta terça-feira, a Superintendência de Transportes e Trânsito testou o sistema. E você vem comigo para saber como ele funciona. O Integra Terezina é o novo sistema para o transporte público. Nesse primeiro momento, vai ser implantado apenas na zona sudeste. É que aqui estão os dois primeiros terminais que foram concluídos. O Livramento e o Itararé. O Integra vai estar disponível durante os finais de semana, entre 5 da manhã e meia-noite. O usuário vai poder utilizar até 3 ônibus, pagando apenas uma tarifa. O uso do cartão é obrigatório nas 3 versões. Se o passageiro tiver a necessidade de ir ao shopping, em algum ponto da João 23, ou de ir para algum ponto, passando pela ponte do Ferraz, ele vai poder pegar as linhas a partir do terminal do Livramento. Se o passageiro quiser pegar alguma linha via Miguel Rosa ou via Barão, vai tomar essa linha a partir do terminal do Itararé. A viagem inaugural do Integra foi rápida. Passageiros ansiosos para entender o novo sistema. É bom, está ótimo aqui. Estou gostando muito. O senhor acha que vai facilitar a vida do usuário? Vai sim. Hoje ele vai ficar aí no terminal e ele vai ter várias opções com aquele mesmo passo para ele chegar até a sua comunidade que ele vai. Entre as vantagens do Integra, mais mobilidade, menos tempo de espera, mais economia. Nós esperamos que esse tempo de espera seja menor e também o atendimento ao que nós chamamos de os ônibus que vêm do bairro para os terminais, seja mais rápido, visto que o percurso é bem menor e o tempo de viagem vai ficar bem menor. Então vai ter um maior número de viagens para atender melhor o usuário. No próximo final de semana, o Integra vai ser liberado para todos os usuários. Nós vamos trabalhar aos sábados e domingos para que essa implantação seja gradativa e sem problema para o usuário.